Olá, meu nome é Cristina Chagas, sou professora do quarto ano e hoje nós vamos para a nossa aula de geografia. Vamos aprender unidades políticas. O que são unidades políticas? Você vai aprender, não é? A gente já viu sobre municípios, já viu várias coisas, hoje a gente vai entender o que é a unidade política. Quando a gente pega algum documento ou algum livro que tem assim, UF, o que é UF? O que é a unidade federal? Então hoje a gente vai entender um pouco mais sobre unidades políticas. Observe aqui no nosso mapa, veja unidades políticas. A gente tem aqui o mapa do Brasil, onde tem o nome dos estados, o nome dos estados. Aí você vai observar que cada região está pintada de uma cor, não é? E em cada cor, por exemplo, aqui no vermelho, temos Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro. Faz parte dessa região. O que está no azul também faz parte dessa região e cada estado faz parte de uma região. Então se eu perguntar a você, qual a unidade política que você mora? Qual a unidade federal que você mora? Então, quando a gente pergunta às vezes assim, eu me digo, ah, moro em Pojuca, moro no Brasil. Então unidade política são os estados. Então a gente tem que compreender aquilo que a gente está aprendendo. Vimos aqui no nosso mapa que temos os nossos estados e dentro dos estados temos as cidades e dentro das cidades temos os municípios e outras regiões como zona rural, zona urbana, como já aprendemos. Vamos ler um pouco mais para entender. Lê aí da sua casa. Vamos aprender o que são unidades políticas. É a unidade política onde tem a sede do governo federal com seus poderes judiciário, legislativo e executivo. Em número são o quê? 26 que constituem a unidade política. Dentro dela são organizadas e administrada o país. Então aqui nós temos 26. Quando a gente vai para o nosso mapa a gente vai aprender que são 27, por quê? Por causa do Distrito Federal, que é Brasília e está ali dentro do estado de Goiás. Então é importante a gente entender que as unidades políticas estão dentro do nosso país e ali é onde fica concentrado o poder. Por exemplo, a gente não vai já a Câmara de Deputados de Pernambuco aqui em Pojuco ou no Cabo. Vai estar na cidade principal, que é Recife. E assim também vai estar nos outros estados. Para que a gente possa entender um pouquinho mais, vamos ver se você entendeu. Lê aí junto comigo. O que são os distritos? Veja, distrito é um tipo de divisão administrativa em que alguns países administrados por um governo local. Por exemplo, se você sabe que você mora no Brasil e o Brasil tem 26 estados, 27 com o Distrito Federal. Para que eles possam organizar, que eles possam trabalhar melhor, tem os distritos, as cidades centrais e temos os distritos. Esses distritos, eles vão ajudar a cidade-sede a administrar aquela localidade. E no final, todos os estados, todos os distritos vão organizar o nosso país. Então, é importante que você pense nisso. As unidades federais são os estados, cada estado forma o nosso país. Dentro desses estados, temos várias cidades e vários municípios e os distritos. E com isso você vai compreendendo. Vamos agora ver o que é o município. O que é um município? É a área territorial total, administrado por uma prefeitura e o conjunto de vereadores. Aí veja, é a divisão de um estado em várias partes. Aqui eu coloquei o nosso distrito de Ipojuca, a cidade de Ipojuca. Então, se você observar, temos o nosso estado, que é Pernambuco. Dentro dele fica a capital, que é Recife, onde estão lá os governos principais. Depois são divididos em municípios. Tem o Cabo, tem Escada e por aí vai. Várias cidades, vários municípios que vão ajudar esse estado a se desenvolver. Então, é importante que você vá entendendo a função de cada um. Então, temos as unidades federais, aí temos as cidades principais, temos os municípios e dentro do município temos os distritos. E assim vai formando como um todo a organização do nosso país. O que são unidades federativas? Às vezes a gente vê assim, o F. O F é a sigla de unidades federativas. Então, qual unidade federativa que você mora? O F, então, Pernambuco, PE. Então, a sigla para a unidade da federação ou para a unidade federativa. A unidade da federação refere-se aos 26 estados brasileiros, mais os distritos federais. Totalizando, como eu falei para vocês, 27 unidades federativas, o F. Então, é importante a gente entender que unidades federativas nós temos 27, não é? Unidades federais brasileiras, 26 federativas, 27. E assim a gente vai aprendendo. A importância de você hoje aprender o UF. Qual unidade federal que eu moro? Pernambuco. Vamos lá? E quando nós temos uma grande região, por exemplo, eu falei na aula passada que a gente mora na região metropolitana. O que é uma grande região metropolitana? É uma área formada por vários municípios que apresentam uma estrutura ou aglomeração urbana interligada entre si e em torno de uma cidade principal, geralmente uma metrópole. Então, observe que, na aula passada eu falei que, depois de 1955, o Ipojuca virou área metropolitana. Quer dizer, depois daquela certa instância que foi medida, Ipojuca entrou dentro da área metropolitana. Então, quando um município entra no ar metropolitano, ela começa a fazer parte dessa grande região. E qual a cidade principal? Recife. Chegamos ao nosso desafio. Vamos ver o que está pedindo da gente. Pesquise nome dos estados e a capitais. Você vai fazer o seguinte. Pernambuco. Qual a capital de Pernambuco? Alagoas. Aí, Maceió vai colocando o estado e a sua cidade junto dele. E até a próxima aula. E até a próxima aula. Transcrição e Legendas Pedro Negri